Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus lindos, minhas lindas aqui do canal Hoje eu vim trazer mais uma daquelas receitinhas muito top e de rendimento para nós que estamos aí da cozinha Hoje eu vim trazer um sabão multiuso, nós vamos estar fazendo 10 litros de sabão Olha que baita economia, além de ser multiuso, muito cheiroso mesmo Aqui nesse balde nós temos 8 litros de água E essa água aqui, ela está em temperatura ambiente mesmo, é água mesmo, água pura sem nada E o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos começar a nossa receita com o nosso álcool Aqui eu tenho 200 ml de álcool, pode ser o álcool etanol 200 ml E aqui também, eu tenho 200 ml de óleo Esse óleo que eu estou utilizando, é um óleo já usado mesmo Mas você pode estar fazendo também com um óleo novo Aqui eu vou estar usando esse, porque é o que eu tenho aqui no momento Mas não se preocupe que o seu sabão, ele não vai ficar com cheiro nenhum de óleo Vou dar uma dica para vocês Para que seu óleo não fique, não deixe cheiro no sabão, o que você vai estar fazendo? Você vai estar pegando o seu óleo, fritando ele com um pedacinho de limão dentro E isso vai eliminar todo o odor do óleo Não vai ficar com cheiro nenhum Aí aqui nós vamos misturar O álcool E o óleo 200 ml de álcool E 200 ml de óleo E vamos estar misturando aqui Bem misturadinho E a gente vai estar usando outras coisas também Eu no decorrer do vídeo vou falando para vocês, tá? Não pula o vídeo Para vocês entenderem direitinho como é essa receita Porque senão depois vocês pulam e vai lá na frente Não entendeu como fez Deu alguma coisa errada Sabão talhou Porque não assistiu o vídeo Assiste até o final E vocês vão ver só Que beleza Que vai ficar esse sabão 10 litros de sabão multiuso Você vai poder estar fazendo ele E usando para lavar suas roupas Lavar banheiro, lavar prato Que a gente vai estar colocando um produtinho nele Que é um produto Além de dar cheiro Ele é desengordurante Aí gente, ó Já mexemos muito bem O nosso óleo Junto com O nosso álcool E não tem essa aqui com óleo usado Não dá certo não Dá certo sim, gente Só que vocês tem que conhecer A procedência do óleo Porque não é qualquer óleo usado Que dá certo não Mas se for o óleo da sua casa Que você conhece Das suas frituras mesmo Que não tem gordura animal Vai dar certo sim, tá E faz essa técnica Que eu falei com vocês Do limão Que não vai ficar com cheiro nenhum Ah, já mexer muito bem agora E aqui Eu tenho Um litro de água E nesse um litro de água Eu vou estar adicionando Três colheres de bicarbonato Meu bicarbonato tá assim, ó Eu boto nesses potes assim É porque eu compro em quantidade Três colheres bem cheias De bicarbonato Bicarbonato vai ajudar aqui, né Na limpeza Do nosso sabão Que a gente sabe Que o bicarbonato Ele é super potente Vai ajudar também Pra engrossar também Mais ainda o nosso sabão E vai ficar muito bom mesmo Essas dicas são maravilhosas Meus amores E além de tudo A terapia, né A gente vai fazendo Esse sabão Vai fazendo a terapia Na mente Tudo de bom Esse bicarbonato aqui, ó Que a gente Dissolveu Em um litro de água Gente, não coloca Muito bicarbonato Tô achando que você Vai render a sua receita Ou que você Vai engrossar o seu sabão Bastante Porque bicarbonato Em excesso Ele estraga a receita, tá Tem que ser na quantidade certa Falando bem pausadamente Bem explicadinho Porque se tiver alguém Que é iniciante Vai tá fazendo Passa a passo E vai dar super certo O seu sabão Aí a gente já mexeu aqui O bicarbonato Com um litro de água A gente vai estar adicionando Esse bicarbonato Nos nossos Oito litros De água Aqui, ó E agora que a gente Já adicionou O nosso bicarbonato Na nossa água Que tava ali no balde Vamos dar continuação A nossa receita Aqui é o óleo E o álcool E aqui, gente Eu estou aqui Com 100 gramas de solda 96, 99% Diluído em 200 ml De água Em temperatura ambiente E se aí na sua casa Você não tiver balança O que que você vai fazer? Você vai medir 5 colheres rasas De soda O melhor mesmo É a gente Pesar na balança Mas se você não tiver balança Na sua casa Faz isso que eu tô falando Você já pode começar Desse jeito 5 colheres rasas De soda cáustica 96, 99% A que eu faço é esse Eu não sei se você Fazer com o outro Se vai dar certo A que eu faço é essa Eu não utilizo soda em líquido Só soda em escama Desse jeito São 100 gramas de soda Diluído Em 200 ml De água E o que que a gente Vai tá fazendo? A gente vai tá pegando Essa soda Cuidado tá, meus amores Quando você estiver Mexendo com soda É muito importante Coloca a máscara Direitinho, tá? Pra dar tudo certo E no seu sabão E aí a gente vai tá Colocando Juntamente aqui Com álcool E com óleo E a gente vai tá colocando Aos poucos, tá? A soda O óleo E o álcool E aí a gente vai tá mexendo Aqui Essa substância Até ela dar O ponto de vela Eu vou mostrar pra vocês, tá? Se você for iniciante aí Eu vou mostrar pra vocês Qual é o ponto Que vai ficar E o segredo do nosso sabão É a gente mexer Muito bem mesmo Não adianta você fazer Querer fazer o seu sabão Com pressa É desse jeito Aqui mesmo, tá? Não tá mexendo Mexendo Até Ele dá o ponto Gente Esse barulhinho aí atrás É chuva Tô gravando vídeo Direto Tá chovendo aqui É um tempinho bem chuvoso Aqui na minha cidade Aí esse barulhinho Que vocês estão ouvindo Aí atrás É barulho de chuva Barulho natural Mas a chuva é muito bom, né? Chuva é benção do Senhor E vamos dando continuidade Aqui ao nosso sabão Gente Ó Já deu ponto aqui Da nossa soda A soda O álcool E o óleo O óleo quando ele é usado Ele demora um pouco A dar o ponto Mas mexe aí Bem mexidinho Não adianta você tentar levar Ele antes lá pro seu balde Senão vai dar errado Ele tem que tá assim, ó Tipo uma pastinha Se você for tentar levar Antes Sem ele dar esse ponto Mexe Vai mexendo bem aí Não tem Até ele dar esse ponto Aqui de pasta Quando ele der esse ponto Ele já tá bom De ir lá pro balde, ó Tem gente que deixa Até mais grosso Mas eu não vou deixar não Eu gosto assim Porque senão depois fica difícil Da gente dissolver Lá na água Ó O ponto é esse aí, ó Tá vendo? Agora eu vou estar jogando Lá no nosso balde de água Gente Aqui eu tô com o nosso balde Aqui eu vou estar adicionando 200 ml De água sanitária Dentro desse balde aqui Pra potencializar ainda mais O nosso sabão E vou estar adicionando também Esse multiuso aqui, ó Vocês conhecem ele aí do mercado Esse aqui, a fragrância dele É de lavanda Vai dar um cheiro maravilhoso No nosso sabão E também ele é desengurdurante Vai ficar muito bom mesmo Aí vocês procuram aí no mercado Vocês sabem de qual é ele aí E aí vocês adicionam aqui também Vou adicionar um desse todo Dentro do nosso balde de água Pensa como o nosso sabão Vai ficar potencializado, meus amores Tudo de bom O cheiro vai ficar maravilhoso Você vai poder estar usando no banheiro Pra lavar roupa Pra lavar prato Porque esse produto também Ele desengordura E não vai deixar cheiro nos seus pratos, tá? E agora a gente vai estar adicionando A nossa soda Que a gente Misturou aqui a soda Junto com O óleo E o álcool E agora a gente tem que mexer bem aqui, tá? Mexer bem mesmo O nosso sabão dissolver Toda essa soda Que tá aqui dentro Não pode ficar Nenhum gruminho, tá? Pode mexer muito bem mesmo O segredo do nosso sabão é esse A gente tem que mexer muito bem Pra ele poder dar liga E agora como a gente misturou a soda aqui Junto com a água A gente vai mexendo Até dar o ponto do nosso sabão Mexe bem aí Com paciência Porque afinal Isso é uma baita de uma economia pra você Olha o tanto de sabão que você vai ter Vai ter sabão aí pro mês inteiro Sabão Você pode usar como detergente Que vai dar pra usar pra lavar prato Lavar banheiro Olha que beleza, meus amores O segredo é esse aqui, ó É mexer E não pode levar A mistura da soda Aqui pro balde Antes dela estar daquele jeito Em formato de pasta Se você levar antes Sem ela ter dado pouco O que que vai acontecer? Seu sabão não vai dar certo Pode ver, ó A gente botou aqui, ó O nosso sabão A gente botou aqui a nossa soda Puntamente com o álcool e o óleo E não talhou Por isso Porque o segredo É você mexer bem Antes de você trazer aqui pro balde Mexe, mexe aí Com muita paciência mesmo Pra você que é iniciante Pra você que gosta dessas dicas De limpeza De ajuda aí pra gente De economia A gente sabe que as coisas Não tá fácil E não precisa ter medo não É só você fazer passo a passo Como a gente ensinou aqui no vídeo Que vai dar super certo Não precisa ter medo Ah, não gosto de mexer com soda Tenho um pouco de medo Só você fazer do jeito Que a gente tá fazendo aqui, ó Que não vai dar nada errado Sempre usando a sua máscara Quando for mexer com soda Se você tiver sensibilidade Bota uma luva também E o nosso sabão Tá quase pronto Gente Olha que beleza Gente, tá maravilhoso esse sabão E o cheirinho Que beleza Cheiro muito bom E já dissolveu Já dissolveu Toda a nossa soda O óleo E o álcool Aqui dentro Não tem mais nada De Grãozinho aqui Gente, tá uma beleza Esse sabão Muito bom mesmo Tem mais de Dez litros De sabão aqui Porque a gente botou Oito de Água Já tinha oito no balde Mais um litro Pra dissolver O bicarbonato Nove Aí teve o álcool Teve o nosso multiuso Que a gente usou Teve o óleo Teve a soda Que foi diluída Em água Também Pra mais de dez litros De sabão aqui Gente Ó Hiperutra Potente Transparente Muito bom mesmo Tá Que beleza Meus amores Tem mais desculpa Você não fazer O seu sabão Se você gosta Dessas receitas Dessas dicas Já vai se inscrevendo Aí no canal Compartilha Também Com seus amigos Suas amigas Pra elas fazerem Também Esse sabão Poderoso Aí na casa delas Deixa o seu like Ativa o sininho Pra quando eu Toda vez que eu postar Um vídeo novo O Youtube Notificar vocês Gente Ó que beleza Ó que transparência Desse sabão Que maravilha Ó Aí se vocês quiserem Gente Pode tá adicionando Um corante Eu aqui vou colocar Mas se vocês não querer Pode deixar na cozinha Dele mesmo Tá Vou aqui pegar o corante E aqui gente Se vocês quiserem Você pode deixar Dessa cor Se não Se adiciona um corante Aqui eu vou botar Um corantezinho Porque eu quero ele Bem amarelinho Mas aí é você Que escolhe Tá Se você não quiser Mudar ele de cor Não quiser ele amarelinho E quando ele Vou deixar ele aqui Até amanhã Ele tem que ficar Doze horas Não pode engarrafar Agora tá Tá mostrando vocês Olha que beleza O nosso sabão A consistência É muito boa mesmo A cozinha também Eu amei essa cor amarelinha Mas o corante É totalmente opcional Se você não quiser Você não precisa Colocar Tá Lembrando gente Não pode Engarrafar Esse sabão Hoje Tá A gente tem que Deixar ele aqui Doze horas Aí depois É que a gente Engarrafa Tá Aí Eu vou deixar Ele aqui E amanhã Eu volto Com vocês Pra vocês Verem Como ficou A consistência Dele Eu gosto De mostrar No outro dia Pra vocês Verem Mas por aqui Vocês podem ver Que ó Que beleza Ó Super grosso Gente Olha que Belezura O nosso sabão Adicionei Corante E o corante É totalmente opcional Você coloca O tanto Que você Querer Olha aqui Eu amei Essa cor Do nosso sabão Vou pegar aqui Pra você Estar vendo Gente Olha que Beleza Olha que lindo Nosso sabão Ó Dez litros De puro Sabão Multiuso Olha que economia Meus amores E olha que lindo Que ele tá Ó Igualzinho O sabão Que você compra Em líquido De supermercado Tô apaixonada Nesse sabão Olha meus amores Gente Agora Depois de doze horas Que a gente Deixou ele aqui Tô trazendo ele Pra vocês Tá vendo A consistência A gente vai Tá Embalando ele Como eu falei Ontem pra vocês Não pode Embalar ele Antes De doze horas Tem que esperar Doze horas Pra poder Tá Embalando ele Tá Porque é com soda É com um monte de coisa Aí Não pode embalar Antes E o tempo De cura dele É de quinze dias A não ser Se você for fazer Uma limpeza pesada Banheiro Alguma coisa Assim Você já pode usar Gente Olha que beleza Que lindo Esse sabão Tá Gente Olha Lindo Fácil De fazer Faz aí Na sua casa Você vai amar Além de tudo A economia Que vocês vão fazer Também Tá Tchau 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 E até o próximo vídeo Meus amores Que a graça E a paz Do senhor Jesus Esteja em cada Lá Em cada Família Abençoando Vocês E a gente Se vê No próximo Vídeo E aquele Beijo